Fala galera, vocês estão curiosos e curiosas que eu sei que eu também estava. E hoje a gente vai conhecer o mais novo lançamento da casa Condé Parfum, perfumaria Indie Nicho Nacional. Vou mostrar pra vocês aqui, gente. Se vocês não viram, em primeira mão, Buquê Lilás com vocês. Esse novo perfume da Condé, que promete trazer um floral bem interessante aqui. Vocês vão ver aqui no vídeo, eu vou passar pra vocês as primeiras impressões desse lançamento. Então fica até o final pra não perder nada. Com imensa satisfação que eu trago pra vocês aqui, já na data de lançamento, no dia de hoje, essa fragrância está sendo lançada lá no site da Condé Parfum. Eu vou deixar passando aqui na tela o site. Está na descrição também desse vídeo. E eu fico muito feliz sempre que a Condé Parfum traz uma fragrância nova pra gente. É uma perfumaria que a gente aprendeu a gostar, a curtir, a apaixonar. O Fábio Condé, que é o perfumista, traz coisas sensacionais na coleção de fragrâncias dele. Então vale a pena sempre prestigiar, porque é coisa nossa, é nacional. E a expectativa sempre é muito boa quando tem o lançamento da casa Condé Parfum. A última fragrância foi a Caipi da Arjan, que é um perfume que traz o cheiro da caipirinha. Ele homenageia a caipirinha brasileira. Top demais, né, gente? Pro verão, sem igual. Agora aqui a gente tem um buquê floral. A gente tem um buquê lilás, né? A gente tem um perfume que é um floral frutado. Mais ou menos aí nessa linha. Essa fragrância, gente, traz aqui a ideia de um perfume feminino. E eu já digo pra vocês aqui que as fragrâncias da Condé Parfum, assim como perfumaria de nicho, não tem gênero. São perfumes bastante interessantes, diferentes. E tem uma marca de serem perfumes também bastante concentrados, bastante densos e potentes. Até recentemente, aqui na nossa série de lives, DF Live, o Fábio Condé, perfumista, participou aqui. A gente bateu um papo super legal sobre perfumaria. E ele deu um spoilerzinho aqui dessa fragrância. A gente não sabia como que ia ser. E eu vou dizer pra vocês, gente, de todos os perfumes da Condé Parfum, a nossa percepção aqui, minha e da Joana. Esse aqui é o mais feminino realmente, tá? Você tem outros perfumes, ainda que a Joana, ela tem uma percepção um pouco diferente da minha. O Jardin Jan, por exemplo. Jardin Jan, que é um floral, também amarelo, mas traz ali notas adocicadas. Ela sente uma coisa um pouco densa nele, uma parte amadeirada. E ela gosta mais do caipi da Jan, que é cítrico. Ela acha mais compartilhável. Agora, esse aqui, a gente realmente achou ele mais feminino. Mas mesmo assim, isso é uma característica que é bastante subjetiva, tá, gente? Eu tô dizendo isso por conta dos florais. Vou começar a falar da fragrância pra vocês. Bouquet Lilás, da Condé Parfum. Vamos passar aqui. Eu tô usando, gente, o perfume esses dias, pra trazer primeiras impressões pra vocês. E hoje, na data de lançamento, um prazer, um deleite, trazer Condé Parfum aqui no canal. Bem, vamos lá pegar essa saída, galera. Olha, ele traz, de início, uma explosão de frutas. De frutas frescas. É o que você sente logo de início no perfume. Então, essa característica frutada, já aparece. Mas pra mim aqui, ressalta mais a característica mais fresca, mais do suco, né, dessas frutas. E não elas no aspecto mais doce, mais denso. E o Bouquet Lilás traz um acorde. Ele traz um acorde de frutas, que é um mix de frutas. Então, a gente tem aqui pitanga, a gente tem pera, a gente tem maçã, a gente tem bergamota e tem ameixa. São cinco frutas, que pra mim, fica bastante ressaltado. O lado azedinho da pitanga, o lado mais azedinho da maçã. Pra mim, puxa até pra uma maçã verde, aqui, a sensação que eu tenho inicial aqui do perfume. Assim também com a pera, com a bergamota e com essa ameixa. Você não vai sentir exatamente o cheiro isolado de alguma dessas frutas. Mas é como se fosse esse mix, né, de um lado mais fresco dessas frutas. Bem fresco, às vezes azedinho. Bem gostoso, gente. Mas um algo começa a tomar conta aqui, que é o Bouquet Lilás. É o que o perfume quer trazer pra gente. E aí você vai ter nas notas de meio um Bouquet Floral incrível. Que traz um frescor, que traz flores brancas, que traz algo macio. E pra mim, aqui uma sensação assabonetada. Ele é um perfume que ele traz essa sensação meio que assabonetada, por vezes um pouquinho talcada. A gente vai ter notas aqui como Peônia, Gardênia, Ciclamen, traz Fresia, Magnolia, mas as notas de Violeta e a nota de Lavanda definitivamente tem um destaque aqui. Porque eu sinto também como se fosse ali um toque, gente. É um pouquinho indólico, um pouquinho não só talcado. Ele é diferente, porque se combina com esse acorde de frutas do começo. Essa parte branca, de flores brancas, intenso, com Lavanda e com esse toquezinho de Violeta. Galera, ele é único, ele é diferente. é um buquê floral, assim, brilhante de início e começa a ficar com essa sensação mais sofisticada depois. A gente vai ter notas de Musk na base, também uma pegada almiscarada e fava tonka, que vai conferir um dulçor aqui na base desse perfume. Ele tem uma parte adocicada, ele evolui, isso é legal de dizer. Eu vou ter que testar mais ainda para trazer resenha mais completa para vocês, mas é uma fragrância de cara que eu percebo que tem evolução. então ele tem uma saída, depois ele tem uma acomodação e tem uma secagenzinha que vai ressaltar um pouco mais essa base, especialmente essa fava tonka. Mas o dulçor dele não advém só dessa fava tonka. Eu acho que também tem ali um dulçor das frutas, tá? Depois que tem uma evolução maior aqui da fragrância. Buquê Lilás é um perfume da Condé Parfum que homenageia a estação das flores, a primavera. E ele consegue isso sim, gente, com muita qualidade, com bastante refinamento e com um toque nichado. Isso eu posso dizer para vocês, ele tem toques aqui, especialmente no início da fragrância, né? Que a gente sente que é um perfume de nicho, que é um perfume diferente. Então eu acho que é uma fragrância para início e pelo nome dele, né? Tem que curtir florais, tem que gostar de florais, tem que estar afim de investir, de conhecer, de usar perfumes que trazem essas notas esvoaçantes, florais, brancas, esse lado limpo, tem um toque assabonetado muito gostoso aqui nesse perfume. E eu acho sim que homens que usam perfumes florais pode ser uma fragrância compartilhável, mas em geral eu acho que as mulheres é que vão assim grudar mais nessa fragrância, que vão curtir mais sentir ela na própria pele. Em relação a desempenho, ele fixa super bem, como todos os perfumes da Casa Condé Parfum. Mas ele tem uma certa delicadeza e nisso ele não vai ser como perfumes mais intensos, eu diria para vocês até mais agressivos, né? E tem um punch maior da Casa Condé Parfum pela natureza da fragrância, né? Trazer uma coisa lilás, que é uma cor confortante, que é uma cor mais suave, uma cor que traz essa leveza. Esse perfume ele vai trazer isso, mas com excelente fixação. Se você ama florais, é um perfume que tem que estar no seu radar, não tem jeito, tá gente? Muita qualidade como sempre, parabéns ao Fábio Condé, parabéns ao Condé Parfum por nos brindar com mais um belo lançamento aqui, mais uma opção bacana nessa paleta de cores, cheiros, de fragrâncias da marca, né? Mais um filho aqui do Condé, então para vocês aqui, deixa o vídeo de primeiras impressões do Bukele Lass, está lá no site já disponível, está lançada a fragrância, está em breve aqui a resenha completa para vocês. Comentem bastante o que vocês acharam e o que vocês esperam dessa fragrância ao conhecer e se já conheceram o Bukele Lass da Casa Condé Parfum. Obrigado quem assistiu esse vídeo, vamos assistir os vídeos que estão aqui na tela, compartilhem o nosso conteúdo perfumístico, até a próxima galera, fiquem com Deus, tchau, tchau.